Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática e se você tem um drone, não importa a marca, você vai ver agora a parte 4 do vídeo, parte 4 do vídeo, fica comigo no vídeo até o final você vai entender quais cuidados você pode ter com o seu drone para ter um melhor desempenho, questão de baterias também vai ter muitas dicas e limpeza, fica comigo até o final desse vídeo e veja qual que vai ser a moral do vídeo. Esse é o Felipe do canal Smart Tech que vai estar fazendo a gravação para vocês enquanto o Douglas dá um brilho nesse drone. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, no canal dele, se não está inscrito já deixa aí, já deixa o seu curtinho embaixo porque esse vídeo vai te ajudar muito, beleza? Quer comprar um drone também? Se liga no vídeo então. E estamos no ar. Fiz uma listinha para vocês aqui, ó, nesse vídeo vai ser abordado as seguintes coisas, ó, decolar em cima de um carro, se pode ou não, tá bem quadrado aí, tá ligado? Tranquilo? Então beleza, vamos lá então. A distância do drone, que a gente pode passar de 500 metros para você que comprou o drone agora, um mi drone no caso, né? Como limpar a tela do drone, por exemplo, sumiu a imagem do GPS, você vai lá deixar ver. Essas dicas são dadas e anotadas de acordo com o meu uso, com a minha experiência de uso. Se você tem alguma dica interessante, deixa aí nos comentários aí embaixo aí, vocês viram pedindo vídeo de drone, tá aí a minha experiência. Aí eu coloquei aqui como limpar também com o produto, esse é um dos produtos, o produto... Oh! Veja! Olha o sorriso! Veja mais limpeza? E também um silicone de limpeza, paga nós! Patrocina nós! Cargo Pro! Pro! E tem aqui também a bateria quente que não recarrega, que não recarrega. Esse é o roteiro de hoje, fica comigo nesse vídeo até o final e veja a facilidade. Então vamos para a primeira coisa aqui, que é decolar o drone em cima do carro. O que é um GPS? Você colocar o drone em cima de um carro, na parte metálica, ele não vai decolar. É uma proteção que tem nele mesmo, ele identifica o chão. Como é que ele vai conseguir fazer um check-in antes de levantar, que ele vai tirar a foto, em cima de um carro, na parte metálica. Ainda mais, sei lá, se o cara for fazer um carro em movimento, tirar o carro do local. Então eu tentei decolar para fazer um teste em cima do carro e não decolava de jeito nenhum, entendeu? Se você já conseguiu decolar o seu drone em cima de um carro, não sei o que deu aí. Alguma coisa você não fez o check-in para conseguir voltar. É, depois não voltou, né? Aí aperta lá, check to go home, volte para casa. O drone não volta, meu Deus do céu. O jungle aqui, uma coisa que eu notei muito agora é a diferença. Por isso que é bom, a gente vai praticando, vai melhorando. O barbantismo já lembra aqui, né? Eu que fiz, bem simples mesmo, barbante simples. A questão das antenas, virada para baixo, todo o tempo. E aqui, tem tido muito desempenho com ela desse jeito aqui. Bem bacana mesmo. E eu estou usando só esse aqui, eu não estou usando cabo USB. É o adaptador que veio aí na versão 4K. Mas tem ele, eu já olhei no site da Banggood. Se vocês quiserem, depois do vídeo, eu posso deixar o link para vocês na descrição. É o adaptador em 2.4. Você colocou aqui. Conectou aqui no celular, que ele aparece um arrezinho Wi-Fi, como eu já mostrei para vocês. Olha só, esse aqui é o site. Você consegue enquadrar o aparelho, Felipe? Essa aqui é a parte 1, no site você pode acompanhar. Aí temos a parte 2. A parte 1 aqui de novo, né? A parte 2. A parte 2 já foi um review e análise para iniciantes. Um tutorial bem simplesinho. A parte 3 já foi sobre os comentários que vocês fizeram no vídeo. E a parte 4 a gente está fazendo agora. Então, show de bola. Esse é o vídeo 4. 4. 4. 4. Então, tá. Sobre decolar no carro, resolvido o assunto. Estou usando ele aqui. E uma coisa que eu notei muito, aqui em casa tem uma torre de internet. Então, o que acontece? Quando eu estou aqui e controlo o meu drone aqui, suponhamos que a torre está aqui. Um exemplo. Fictício. Imagina que a torre ali. Quando o meu drone sobrevoa essa parte aqui, fica muito ruim. Às vezes até perco o sinal dele. Porque a torre dá interferência na coisa. Ele trabalha em 5.8, a comunicação. E o meu controle aqui com o celular é em 2.4. Mas eu notei uma interferência muito brusca. Tanto que na parte 2, vocês podem ver que eu fiz um teste, né? Que o pessoal pediu. Qual que é a melhor qualidade de transmissão? Na parte com o fio, né? Que você pluga o cabo. Que você tem a possibilidade de plugar o cabo USB no celular. E plugar no controle. Ou usar esse adaptador aqui. E eu notei uma diferença muito grande, entendeu? De transmissão. Então, estou aí na interferência. Aí, uma coisa que a gente vai ter que fazer aqui é sobre a distância de altura. A distância de altura que eu consegui atingir ele até agora foram 500 metros de altura. Ele mostra lá a metragem, né? Se algum dia vocês quiserem fazer... Se o filho está me enquadrando, ele está com a corte da cabeça, ele não está fazendo o que mesmo. Preocupado com a cabeça. Não, ele está... O legal é que ele está abaixando aí. A câmera eu estou fazendo assim, ó. Juntos, né? Toma, velho. Beleza. Aí, o que acontece? Eu meti 500 metros de altura. Cara, é muito alto. Você acha, ah, não, 500 metros não é. Mas é muito, muito, muito alto mesmo. 500 metros de altura. E vamos agora aqui como limpar. Cadê? Conveja. Legal. Olha só a dica da limpeza, então. Quer ver? Vamos lá. Explica o que o seu... O que o seu dono está sujo, né? Com o quê? Não. De usar, já fica sujo, né? Só de você encostar ali. Já cagou o drone todinho. O drone é branco. A cor do branco é branco. Nessa poeira, né? Também, né? Que estava... Aí, eu conversei com o pessoal do grupo. Depois eu vou mandar para vocês aí do grupo aí. Um salve para a galera do grupo. Deixa eu ver aqui. Dos drones. Ele sempre pede para eu mandar salve para eles. Eu esqueço, pô. Vamos aqui, então. Drone. Quer ver? Mandar um salve aqui especial para a galera do... Drone Aeromotorismo. Salve. O Luiz Henrique também me dá muitas dicas. Estou querendo fazer um futuro investimento do drone para você usar com óculos. FPV. Cara, aquilo é incrível. Já viu, Filipe? Nossa, já. Você encaixa o óculos aqui, mano. E controla... Nossa, é absurdo, velho. Aquilo vai. Absurdo. Xiaomi Drone Brasil também. Salve. E o menino tem me ajudado bastante. O Guilherme também. Ele faz uma filmagem aqui de Paraná também. Vou mandar um salve para vocês. Que vocês sempre me ajudem com as dúvidas que eu tenho. Entendeu? E às vezes, quando eu posso esclarecer alguma dúvida aqui, eu sei. Eu jogo no grupo lá também. Eu agradecimento para vocês aí. Fechou? Então, a questão da sujeira é o seguinte. Eles falam assim, não. Compro o Veja. Eu falo, mas qual Veja? Tem milhares de Veja? Você vai lá, tem uns 300 mil Veja. Rosa, verde, azul. É, então. Eu comprei esse aqui, ó. Deixa eu dar um foco nele aqui. É um pesa pesada, original. Com 10% de desconto. Resultados imbatíveis. É o de 500ml, ó. Esse aqui, ó. O que acontece? Você passa aqui no Vejazão, para tirar o encardidozão e tal. Vamos passar aqui para a gente ver. Vamos mostrar primeiro aqui, ó. Olha a diferença daqui, ó. Está bem encardidozão, está vendo? Está encardido, ó. Vamos passar aqui para ver. Agora o Douglas vai passar o Veja. Vamos passar o Veja. Veja da limpeza. Olha como está ficando branquinho de novo no meu drone. Olha. Olha. Está aclareando, bicho. Está aclareando. Beleza. Era legal na bateria ali, ó. Na bateria. Como é que eu vou fazer aqui a diferença, ó. Está vendo aqui, ó. Essa parte, ó. Bem amarelando. Está bem amarelo. Dá para ver. Vamos passar aqui. Vamos passar o Veja. E já já vocês vão entender o porquê do silicone, pô. Ó. Vamos passar o Veja na bateria. A bateria. Nossa, que delineador, velho. Eu vou colocar, ver se consigo depois editar. E colocar o antes e depois dela, pô. Ó. Sério, está ficando branquinho, né? Muito branquinho, velho. E não tem boca, velho. Esse negócio gruda uma sujeira absurda, velho. Ó. Vem para aqui também. Deixa bem limpinho. Bem limpinho, ó. Está vendo? Valei. Aí eu posso colocar agora o antes e depois, ó. Olha a diferença. Aí acontece. Limpei. Perfeito. Para grudar menos sujeira, a gente vai lá. E lalari. Passa o siliconezão. Ficou meio cagado. Você vai lá e limpa aqui. E pronto, ó. Olha que cheirinho. E cheirinha. Cheiro gostoso. Tem que fazer um cheiro de novo e brilhoso, ó. Tira o excesso. Esse negócio do silicone, eu não... Tipo assim, foi ideia minha isso, hein? Foi do grupo, não. Do grupo foi só até a parte do verde. Mas o que acontece? O silicone, ele vai evitar que a poeira grude. Entendeu? Ele repele a poeira. Entendeu? Já estamos aí, então, Felipe. Fizemos a parte da limpeza. Vamos agora, então, para... Deixa eu ver o que eu dei de você. Vamos ao meu roteiro aqui. Então, aqui está esclarecido. Pegou o vejazão na sua loja, na sua casa, perto da sua casa, na loja. Comprou, limpou. O silicone é opcional. Eu passo porque ele vai dar uma segurança a mais e vai repelir a poeira. Passar o silicone. A questão da bateria. O cara pegou uma dona no grupo esse dia, ele falou assim... Ah, Douglas, o que eu devo fazer? Guardar a bateria carregada ou descarregada? Tem um post no grupo sobre isso. Tem. Do Phantom, ela lá fala sobre isso. Então, o meu... No post lá, ele falava o que, Felipe? Você lembra? Que era para guardar descarregada. Descarregada? Aham. E quando você usar, aí você tinha que carregar. Ah, mano, mas no meu caso, eu não quis fazer assim, guardar ela todo o tempo carregada. Só que acontece, eu conversei uma vez com o Michel, que é do vídeo que a gente fez do comparativo do Phantom 3 com o Mi Drone. Ele me falou o seguinte, falou assim, ó... Às vezes, se você deixar muito tempo a bateria parada, pode dar uma carga falsa. Mas qual o sentido, por exemplo, eu só tenho uma bateria no meu caso. Não faz sentido eu guardar uma bateria descarregada porque, suponhamos que eu quero fazer uma filmagem amanhã. Aí a bateria está descarregada. Até carregar para poder usar. Isso. Entendeu? Não vira. Não vira. O que eu estou fazendo? Eu guardo ela carregada, só que eu não vou com ela do jeito que está aqui, com a bateria parada. Eu vou lá, completo a carga, porque eu não sei se vocês repararam, se vocês fizeram um teste aí. Pelo menos no meu Mi Drone, se eu deixar de 3 a 4 dias a bateria parada, eu aperto aqui, ó... Está igual aqui, está dizendo que está completa. Mas se eu colocar a bateria aqui no drone na hora, dá em média de 86%, 90%. Então, quer dizer que ela está... Mesmo que seja de pouca carga que ela esteja perdendo, ela está perdendo carga. Então, faz sentido eu deixá-la carregada e guardar, parar durante a semana quase não estou voando com ele, não está dando tempo. E quando eu for usar, não usar a bateria direto. Coloca para carregar. Entendeu? Aí ele vai dar uma carga completa. Certeza que vai carregar. Outro detalhe também. A gente estava falando, ah, eu coloquei para carregar a bateria do drone, ele pisca as luzes e não carrega. Se você acabou de fazer um voo, não voe com a bateria quente. A bateria quente não vai carregar e ainda corre o risco de danificar a bateria. Porque as células delas esquentam muito. Se você terminar de fazer um voo, deixa ela esfriar. Esfriou, você sentiu aqui que está fria, está em temperatura legal, aí sim você coloca para carregar. Já a questão do post, eu discordo só disso, porque no meu caso, como eu só tenho uma bateria, não faz sentido eu guardar a bateria descarregada. Mas ela vai descarregar sozinha, sei lá, se em 4 dias descarregou 10%, 15%, uma semana, duas semanas então, dependendo do tempo que ficar parada, ela vai estar descarregada. Exatamente. Ela é projetada para descarregada. É, ela é projetada para isso. É projetada para perder a carga. Então, no meu caso, não faz sentido eu guardar a bateria descarregada, mas no post fala que é para colocar a bateria descarregada. Mas uma coisa que não pode deixar de ser feita, a bateria não pode ser carregada quando ela é quente, entendeu? É a dica que eu tinha para vocês hoje. Não carreguem a bateria com a bateria quente. Fechou? Terminou de fazer o voo, deixa a bateriazinha lá, pega uma outra, se você não tiver, você compra, depois não tem dentro. Ou se não, espera, então vamos dar uma esfriada no motor. Agora, para finalizar, te agradeço por ver esse vídeo até aqui. Se você tem algum comentário para fazer o próximo vídeo, deixa aí embaixo. Faltou alguma dica, alguma coisa que você acha que deveria ter colocado? Deixa nos comentários aqui também, beleza? A gente se vê na próxima e esse é mais um vídeo. Te agradeço por ver até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal do Felipe. Se inscreve lá no meu canal. Isso. Felipe, Smart Tag vai ter lá embaixo no link. Agora tem, por padrão. Agora tem, por padrão. Por padrão, se inscreve lá que não tem mais desculpa não. Deixa um curtir embaixo aí, deixa um comentário. Fechou? A gente se vê na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho